Ai, que saudade, filho, que saudade. Sabonete são esses? Você não gosta de tomar banho? Banho tá aí, toma quem quer, né? Aí, ó. Sabonete é esse, brother? Isso aqui é o carneirudo, minha irmãzinha. Isso aqui é o sabonete de sebo de carneiro e eu sou o representante oficial da marca. Ai, graças a Deus, está tomando um rumo na tua vida, porque já tomou muito tempo, seu puto, da minha preocupação. Ai, eu tô achando estranho isso aí. E como é que tu arrumou de ser representante da marca, brother? Relaxa, Amaral, isso aqui foi uma parceria que eu fiz com um camarada meu, o Caro Neste, tudo bem, Tião, meu vizinho de cela. Bacana, fechamento. Ai, Pabllo, tá metido com coisa errada de novo. Olha lá, mamãe. Olha como o brinche é, mamãe. Eu tô tentando mudar de vida. Eu quero... Eu tô dando rumo na minha vida. Vai chorar, Amaral? Desculpa. Ele tá dando rumo na vida dele, porra. É, gente. A pessoa vai dar um rumo no rumo, porra. Ah, é? Senão não adianta, porra. Ou tu vai tentar achar o rumo, ou então tu... Porra! Gente, vamos dar um voto de confiança pro Pabllo, né? Mano, o que esse sabonete faz? Milagre. Ah, é? Isso faz milagre? Faz milagre. Tu me dá um? Claro. Não, você tá falando. Ô, filha, passa na tua cara pra ver se dá... Eu faço. Mas toma o voto aqui pra tu lavar a tua ringua. Valeu. Não sei se é suficiente. Gente, o gigante acordou, hein? Gente, calma, gente. Olha os produtos do Mano. Isso faz milagre mesmo, Pabllo? Você sabe que eu gosto de ver o milagre acontecer, né? Maiquinho, Maiquinho. Esse sabonete aqui veio da Noruega, passou pelo Vaticano e fez quarentena na Bahia. Isso aqui cura até aquela hemorróida que não sai. Sim. Ai, depois tu me empresta, que eu acho que eu tô com uma pra sair aqui. Tô abrindo. Não, 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 não. Não, eu tava descontraindo, que eu quero te falar um negócio na sua, senhora sossegada. Será que você tem como me arrumar um desse daí? Levanta, defunto, caído mesmo. Porque eu queria pra tentar pro Moreira e pro Moacir pra ver se endurece. O que é isso? O que gritaria é? É contigo, hein? Falei no defunto, apareceu assombração. O que que deve ser? Não, então vai. Vem comigo, todo mundo. Me dá esse microfone aqui. Vai criar um problema comigo, rapaz. Eu sou faixa preta, eu não vou me responsabilizar, rapaz. Ah, mas sempre a porra que dá tarja preta, pô. Que tarja preta? Gente. Gracinha. O que que é? Dá licença, quer dar licença? Gracinha, vou fazer uma declaração de amor para você. Gracinha, meu amor, já tomei tudo na vida. Pinga, calote e prejuízo. Mesmo com seus dentes bambos, você é a razão do meu sorriso. Ah! Valeu! Para você. Mandou, mandou. Mandou bem? É licença aqui que eu vou falar um negócio aqui. Eu tô toda arrepiada. Meu pai é um poeteiro. Ah, você também. Tô toda arrepiada que é um verso curto que chegou a me dar um soneto. Desce microfone aqui porque eu também sou poeta. Não, não. Eu sou poeta. Vai lá, Saramago! Não vai sair coisa boa aí. No alto deste morro, tem lixão, tem lixarada. E tem também o meu amor, minha gracinha retata.